Aí pessoal, tudo legal, tudo canalento, estamos aqui em Santa Cruz Cabralha, onde foi rezada a primeira missa do Brasil em 1500, estamos aqui com o Dalu, Dalu está mostrando para nós, de costa claro, essa aqui é uma piscininha, uma grande ideia dela que já faz o que, 4 anos dela, só sinal para eu dizer sim, ela é muito envergonhada, então é o seguinte, ó, o grande lance dessa piscininha é que tu, por exemplo, tu vai na praia, por exemplo, aqui é a praia, ó, praia tranquila, praia calma, e aí tu anda bastante dentro d'água, sabe, tua maré está baixando, e aí o seguinte do lance, para te deixar os teus pertences na beira da praia, tu vai ter que ir lá, ou alguém pega, ou sai com função, então aí ela teve a grande ideia de botar essa piscininha na roda, quer dizer, uma piscininha de criança, onde tu bota todos os pertences, aqui, olha aqui, ó, tem bolsa, tem o trepé, tem tudo ali, Dalu, é muito legal isso aí, então, ó, tem sandália, ela é nossa garota propaganda hoje, então nós queremos mostrar a piscininha infantil para te carregar as tuas coisas na beira da praia, ó, o fio de nylon ali, esse é uma linha normal, certo, mas tu pode carregar com fio de nylon, fica muito legal, olha aí, tu pode passear, olha aqui, nós estamos no meio, a maré está baixando, nós estamos no meio aqui, ó, coroa vermelha, a praia de Coroa Vermelha e Santa Cruz Cabralha, é, uns 15 quilômetros de Porto Seguro, pessoal de caiaque, então é muito legal, então hoje nós queremos mostrar essa piscininha útil, não só para nenê, para criança, para te usar em casa, mas para te levar para a praia e carregar, e aqui tu pode passear por toda a orla com a tua piscininha, teus pertences, ali tem tudo o que tu precisa, tem água, água, viu, tem tudo mesmo, muito legal, então é isso aí pessoal, vamos, esperamos que gostem do nosso, que gostassem do nosso, desse vídeo nosso, continue se inscrevendo no nosso canal, tá, muito obrigado e até a próxima.